Opa, meus amigos e minhas amigas, ou sei lá, amigos e amigas mesmo, porque pronome neutro não é doença. Eu vou trazer aqui, é Death's Door, o portão da morte, não, é a porta da morte, dos mesmos criadores de Cult of the Lamb. Olha aqui no Cult of the Lamb incluído. Ai, tá aí de uma portuguesa habilidade. Sei lá, acho que... Sangue? Amo, amo. Já gostei, já gostei. Tem sangue, tem gore, amo, amo. Eu já vi o canal do Dri jogando esse jogo aqui, já caiu na PS Plus, eu peguei, instalei, eu vou ver se eu consigo gravar uma série, se vocês gostarem aí também. Eu posso trazer mais de Death's Door ou Porta da Morte, o que vocês preferem? Ver se é inglês ou português. Eu não sei de nada, eu também tô descobrindo junto com vocês, se vocês estiverem assistindo, né, se não, aí... Beleza. Chega, motorista do ônibus. Próxima parada, série do comitê dos ceifadores. Ponto final. Ok. Caraca, eu sou um corvinho, mano! Ah, dá pra interagir aqui? Opa, dá inspecionar. Clique. Parece que o telefone não tá conectado a nada, ok. Ai, meus ataques! Nossa, eu sou um curvinho! Dá pra rolar? Nossa, igual a Cult of the Lamb é um roguelike, é um roguelike. Esse jogo que eu falo é Cult of the... Não, meu jogo favorito é Cult of the Lamb. Eu amo Cult of the Lamb. Não, porque... Nossa, porque você ama tanto aquele jogo de um cordeiro que cria seu culto e tudo. Não, porque lá tem pessoas que me apoiam. Diferente da vida real. Tá. Inspecionar. Bilheteria fechada. Serve pra consertar o encanamento quebrado. Volto em 3 ou 4 anos. Beleza. A gerência. Ok. Conversar. Chico, chefe de segurança. Sim, tudo em ordem. Pode passar, chapa. Ok. Ué. Ah, eu sou minha entidade. Não pode entidade. Mas dane-se. Eu sou... Eu sou... Eu sou o curvinho, né? Eu ia falar Deus da Morte, mas isso eu falo no Cult of the Lamb só. Vou conversar. Texo sem faiador. É melhor você ir nessa. Não vai querer se atrasar, não é? Não quero mesmo, não. Nem dá pra passar. Caraca, o X que rola? Ah, não. Eu quero trocar. No bolinha que rola. Não dá pra trocar. Não dá pra trocar. Não dá pra trocar. Eu preciso rolar no X. Ah! Nossa, que agoniante. Eu prefiro rolar... Era que o Cristã deitou? Ah, não. Parecia muito. Cara, que o tema é meio gótico assim, mano. Ô, louco. Ataque pesado? Ô, louco. Gostei, 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 hein? Opa. Cutscene. Assis. Assis ou assistente. Ora, ora, ora. Isso foi uma jojo. É uma referência a jojo. Olha só quem apareceu aqui pra trabalhar. Nada de ajuda para você. Porque, como dizem, quem cedo madruga, enfim. Bem, é seu dia de sorte. Eu tenho uma alma pra vocês ceifar. Opa, eu quero, amo. E não é qualquer alma. É uma alma de um gigante. Imagina a comissão uma dessas. Espero que não tenha esquecido seu treinamento. Muita atenção, porque almas gigantes não constamem ir em paz. Sua porta vai surgir agora. Ok, obrigado, Assis. Obrigado, obrigada. Eu sou homem, né? É corvo. Corva. Existe corva. Sei lá. Com uma alma desse tamanho, talvez você consiga até tirar uma folga. Mas lembre-se. A porta vai continuar aberta até você retornar com sua alma designada. Enquanto sua porta estiver aberta, você será mortal. Envelhecerá, então seja breve. Ceifar almas para controlar as portas. Só para podermos ceifar mais almas. É o ciclo que se repete eternamente. Como a engrenagem de uma máquina, não é? Enfim, vai indo nessa e tome cuidado. Se você morrer, a papelada vai ser enorme. Eu não tenho tempo para isso. Então, obrigado, Assis. E aí, vamos lá. Nossa primeira missão. Ai, gente. Eu estou animado. Tá, parei o ânimo. Desculpa ser estranho. Eu sou estranho. Meio óbvio, né? Pressione o exercício para rolar. Nossa! Eu não sabia! Tá? É brincadeira. Tutorial, né? Pressione o quadro para cortar. Nossa, me forçou a ver aqui. Nossa, que perda de tempo, cara. Incheção de linguiça. Puzzle. Puzzle. Que nojo! Nossa, vou desinstalar esse jogo. Ah, mas não posso, porque é dos meus criadores do Cult of the Lame. Apareceu o Devolver Digital. Uma das empresas de jogos aí que eu amo. Tá, poxa, peraí. Segure L2 para mirar e segure círculo ou bola ou bolinha quando vocês preferem chamar. Para o quê? Sei lá, falou para apertar. Ô, louco! Você está me seguindo por quê? Você vai embora. Não quero assistente. Eu sou o Corvo da Morte. Ah, eu estou gastando flash. Ah, eu estou gastando flash. E aqui? Ah, tá aqui o gigante que eu tenho que seifar. Bicha-feia! Espírito demoníaco da floresta. Nossa, beleza. Ainda bem que eu vou seifar você. Tá. Tem que aprender o padrão. Padrão. E esse rolo 34 aí, irmão? Irmão. Irmão. Sei lá. Cuidado com essas lapadas aí, mano. Opa. Beleza, tem que tomar cuidado aqui. Eu tomei um dano. Opa. Sai, 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 sai. Ok, vai fazer alguma coisa. Ok. Dá para parar de ficar no ar aí, minha filha. Ah, dá para atacar... Dá para atacar os tentáculos! Ataca o tentáculo! Aí, derrubei! Comba, comba! Opa! E tem... Ah, ok. Preciso seguir, preciso seguir. Beleza. Achei que tinha como rolar, mas não. Acho que eu sei... Não quero arriscar nada. Opa. Tiro certeiro! Uh! Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Caramba. Tá muito... Brilhante, né? Ah, não. De novo, não. Tá. Outro, outro. Quebra o outro! Beleza! Nossa, boa! É, eu consegui! É, é! Alma! Alma! Oxi! Ah, não. Já começou assim, velho. Caraca, me derrubaram, mano. Ai! Por que essas flores estão me acompanhando? Tá, obrigado por... Sai daqui! Sai! Eu sou ingrato! Mentira, gente. Eu sou ingrato não. Eu agradeço a Deus por tudo. É, é. É só brincadeira. Eu não sou ingrato não, tá? Deus me livre. Sai, é só uma brincadeira. Tá, e agora? Cemitério perdido. Região proibida. Ih, eu não tô nem aí. Eu sou contra a lei. Eu sou um fora da lei. Tava fal... Na aula, eu tava falando sobre liberdade de expressão. Eu falei que eu sou a favor de discurso de... Haha! Eu brinco muito. A vida é uma grande brincadeira. Ah, não. Eu tô no chão. Eu tô no chão. Não dá pra acertar aqui, bicho. Tá. Tem como ver o mapa? Beleza. Oh! Não quero demorar muito tempo nisso aqui, não, mano. Que que é isso? Você abteve mais semente da vida. Plante uma dessa novaso verde para gerar frutos da alma que pode ser consumido para restaurar a vida. Ó. Ok. Não dá pra plantar uma agora? Dá pra plantar uma agora? Não. Ah, dá pra mexer. Ah, dá pra mexer a câmera. Ah, assim fica melhor. Pra ver se tem um perigo à frente. Ou atrás, ou pro lado, ou pro outro. Ui! 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 Ah, tem uma parede. Eu só perdi tempo. Ah, dá pra rolar, né? Ah! Ah! Tudo roguelike tem que ter um sistema assim de rolar, mano. Obrigatório. Agora que percebi minhas penas saindo... Que bicho é esse? Morre. Ai, sangue saindo! Ai, dá pra beber? Ah, não dá. Que bosta. Destrancar. Essa porta precisa de marcha pra ser aberta. Ok. Deus, eu sou psicopeta. Olha, aquilo ali é uma alma. Pegar. Você obteve uma massa de energia de almas. Gaste a energia de almas melhorias para a ceifadora da câmera das portas. Ok, 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 ok. Vídeo progresso, vídeo progresso. Nosso corpo ainda fica aqui, todo morto, e o sangue não seca. Gostei, amei, amei. Ativar. Isso aqui é uma espécie de checkpoint? Não vou entrar. Não vou entrar. Eu quero... Eu quero... Eu quero aquela semente da vida ali. Beleza. Eu quero concluir essa missão aqui logo. Ui! Tá aqui outro. Ó. Toma. Sai. Dá pra quebrar esses tum... Não, não dá. Beleza. O que é que tá bloqueado? Toma! Por que não abriu? Ah, tá. Plantar semente. Ah, tá. Plantei semente. Consumir. Aí. Tá, não dá pra passar aqui. Eu só tô... Ah, mas a que liberou aqui. Tá, tá. Entendi. Tomei dano. Ah, ah, ah. Ativa. E aqui, peguei. Peguei a chave. Beleza. Boa. Não, mas quem foi o imbecil que decidiu roubar a minha alma, mano? Eita, eu cortei. Eu cortei. Ah, nossa. Aqui, o texto fica... Cu... Pera aí. Cu o quê? Cume. Ah, tá. Cume. Caraca. Que medo. Estranca. Isso. Nossa, eu fiz aí o maior... O maior perrengue que eu passei ali pra pegar o machado. Ah, eita. Eita. Au! Só uma flechada, ó. Tira o certeiro. Ah, tá saindo mais. Ah, eu matei já. Calma. Opa! Tá vindo mais. Calma, calma. Bele... Duas flechadas já... Ah, não. Deita. Só deita. Beleza. Boa. Caraca, eu tô... Também sentindo progressão, hein? Progressão. Que isso? Os dois se bateram? Beleza. Opa! Olé! Olé! Caiu? Cai... Caiu. Ô, louco. Concluí. Não ganha mais recompensa, não. Só perda de tempo. Só inserção de linguiça. O sangue derramado no chão. Que gostoso. Queria tomar. Ok, eu vou tentar parar de ser psicopata, tá? Porque eu realmente sou... Tá, e aqui? É um tipo de trampolim? Não, eu só perdi meu tempo. O que é 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 o que é? É epitáfio o corveiro. Ah, um ceifador! Meu tempo neste mundo acabou. Tem aqui Tem uma porta aqui, dá pra passar Não, não é uma porta, é só um túmulo gigante Dá pra entrar nesse buraco? Dá pra zerar o jogo por aqui? Não Eu posso passar, por favor? Infelizmente eu ainda vivo Perdão Quem sabe se você tentar me acertar com um ataque mais forte? Ah, tudo bem Ah, não, ainda estou aqui continuando vivendo Se você tentar pegar um impulso Como assim? Sem mal, tá? Desculpe, não é culpa sua, acontece com qualquer um Acho que carrega o fato de vida infinita Tá usando ra... Não consigo explicar, eu já passei em contáveis anos buscando mais respostas Meu nome é Epitaph, eu guardo os túmulos dessa montanha sagrada Ah, se você achar que ganha mais força tem a testar me matar de novo Ah, não Ah, não Ele... Ele... Tá pelo menos saindo do meu caminho Agradeço pelo... Oh, tem coisa aqui, tem coisa brilhando aqui Tem coisa brilhando aqui Ó, ó Aqui já é o guardião da porta e defesa de alguém guarda e das almas perdidas Ó lá, uma alma perdida Não Deixa eu encontrar essas almas aí, tá? Deixa eu encontrar essas almas aí, Godô Eu vou cuidar bem delas Vou cuidar bem delas Papai, você tá confuso, hein? Tá confuso, hein? Ei, 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 ei Papai, pra onde eu vou? Epa Pra cá tem coisa, hein? Pra cá tem... Tem... Hum... A janta tá pronta A janta tá pronta Jantar agora A janta tá pronta tá aqui uma semente dela vida me dê estou passando o perrengue eu não achando um bonzinho eu tô mudando de graça dá pra aumentar a vida não dá pra aumentar estatística não como se fosse um rp ok tem tem um negócio aqui vou cortar de novo e dance a mesma coisa cume é a mesma coisa toda pra que eu ver vou cortar eu vou tentar decifrar nossa selva a malavanca a eu vim pela escada cara que eu já vim por aqui mano eu já vim por aqui mano cara que ele tá saída né não eu vou desvendar tudo esse de toda essa área aqui o elevador que bonitinho minha gente eu quero que é quebrado né não e aqui é quebrado não eu vou lá para bater em mim ainda eu vou morrer a quem diria a morte morrer ok estou estou precisando de ajuda boa você aqui vai já existe né na verdade é bom menino é aí as faixas acabaram incrível e eu queria recuperar a vida mas precisa achar um solo para plantar ó toma pronto tem não tem solo não meu filho atenção não eu vou arriscar tudo eu vou arriscar tudo eu não gosto de arriscar eu odeio arriscar na verdade mas a morte amor que humilhação a morte morrer que humilhação meu deus o jogo é novo eu tô aprendendo não me culpem minha primeira vez joga pode me culpar o quanto quiser liberdade de expressão existe pra isso aqui é um cheque checkpoint eu pego alguma coisa se eu morrer até agora pedindo ah não os bichos retornam eu perdi alguma coisa perdi dinheiro só quero saber isso eu posso tomar mais cuidado eu posso morrer à vontade a apenas os caminhos tá curtida liberada eu não posso perder meu tempo com 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 puzzles ai que nojo puzzle nojo 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 quero vomitar quero me tá tem coisa atrás né tem coisa tá que tem opa opa coisa atrás opa tem coisa aqui rezar no santuário ok eu nunca farei isso só 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 louve o nosso senhor de o santuário antigo oferece o fragmento cristal de vita ou colete 4 para se prender limite a tá agora vou ser mais resistente se eu coletar esses tal itens o uau eu só quero concluir esse nível aqui eu quero embora ou será que é um mundo gigante onde eu tenho que me desfrutar de de vários leves e olha que é um boazos aqui nojo bozo qual foi mal é difícil para você imagina para mim vai vem vem o ó eleven copa nossa errei e boa boa Nossa Sou muito ruim nesse jogo, cara É o pior que eu realmente sou ruim Eu tô começando agora Ó Aqui tem coisa, né? Nossa, claro Tem coisa aqui embaixo, eu quero Não, tem muita coisa pra explorar Nossa Não dá pra abrir Mas tem um caminho aqui, dá pra Não dá pra passar, beleza Eu vou ter que chegar no outro canto Aí eu vou vir pra cá de novo Uau Uau Poxa, eu caí na cabeça do cara Lá, hein As ideias, mano Eu caí na cabeça do cara Ah, não Que humilhação Eu não aguento mais toda humilhação Plantar semente eu não tô com Gostei em vida Ah, mais inimigo Aita, é um mago Beleza Cadê? Teleporta pra onde, seu otário? Cadê? Cadê? Tá voando por quê? Ó, ó Vem Teleporta pra cá, se for homem Como eu pensei Esses Esses Mocegos Aqui do Sei lá Beleza Ótimo 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 Ataque forte Que só um ataque fraco Já Já Ih, tô na parede Mago Não, não é mago Ai, caramba Dois magos? Beleza Ateleporta Ah, velho Eu te desviei ainda E ainda acertou A mira desse mago é bom Vivendo e aprendendo Ok Ok, calma Caramba, deixa eu desviar Boa Beleza Ó, o mago ali Dá pra, não tem escudo não, né Não tem escudo Eu só posso Eu posso É, rolar Atravessa Ah, não Quero saber se esse projétil Atravessa É, parei Aí, concluí, mano Só perdi meu tempo aqui Não ganhei nada Ganhei uns negócios aí Mas Vai fazer o que? Tá, precisa ir pra lá Ai, mano Ali tem Ai, velho Precisa passar em todo negócio Pra chegar em um determinado lugar Você pode chegar no lugar Já faz o mesmo Só que libera um atalho Pra aquele lugar Olha, o tapa Ah, mano Eu já tava aqui Antes Cume Ah, velho Ah Ai Opa, cutscene Deixa eu ficar O castelo tá andando Guardião da porta Não seja ridículo, não Pelo amor de Deus Eu errei Eu me errei Eu tinha uma flecha Tá, segura Beleza Ele é ridículo Vai Dá um tapão em mim Ok Ok Vai mandar Vai mandar alguma coisa agora Ok Ai Ai Que que é isso? Beleza Por favor Ok Mandou 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 Tá mandando Míssel Ok Caraca, não morre não Vai mandar o que de novo? Eu não consigo ver a barra de vida dele Só preciso desviar desse raio laser da morte Ai Que humilhante Pra mim Balance esses míssil aí Quanto eu tento Vai Ok Eu tô muito preocupado Eu não quero voltar de novo Ai Vem Tá Vai usar o raio laser de novo Ai Novidade Vai usar Uh Eu vou atacar a missa ainda Ai Ai Nossa Que inovador Ah Ah Mano Ai É o medo de não conseguir escapar do ataque Agora só tem só uma vida Sai daí Sai daí Sai daí Não tô vendo mais nada Não preciso ver mais nada Eu não sei pra onde eu tô indo Eu não sei pra onde eu tô indo Só tô indo Beleza Vai Destruir Ai Graças a Deus Despedaço em cima de mim não Despedaço em cima de mim não Pelo amor de Deus Ai Ai Pô Acessos 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 As berrenas diferentes E aqui Ah mano Eu só quero recuperar minha vida Vou cortar Vou decifrar Ok Ruínas altas Ruínas altas E aqui Cume Be Beleza Mano Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá bem Tá bem largo 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 não é Sei lá Grande Aí eu me aventurei aqui no Death's Door Mano aqui Ah mano Esquece Ó Se quiser mais Eu trago mais Eu gostei do joguinho É Roguelike Tá Dos menos criadores do Cooch of the Lamb Eu amei O Corvinho da Morte Tudo é sanão da morte Eu sou Eu sou Eu sou o Corvinho da Má Tá Mas isso aí E é isso aí Tchau 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 Tchau